Então vai. Havemos de ir a Viena. Havemos de ir a Viena, dizias. Eu perguntava, porquê Viena? E tu não respondias. Não podrias responder porque não estavas ali comigo, naquele lugar que tinha o desconsolido de não ser Viena. Eu com as tuas flores na mão, e o cartão tinha escrito apenas isso. Havemos de ir a Viena. Eu assegurá-lo como se o grau subito para a viagem, e perguntaram, porquê Viena? Eu que na verdade não segurava teu cartão. Não segurava nada, e era esse o meu problema. Eu ensograva. Eu ensograva tudo, e imaginava-te a sorrir com os meus jogos de palavras. Então me parves com uma nossa separação, e perguntavam-me, porquê Viena? E lembrava-me que vagamente essa expressão, talvez num poema, talvez numa canção, ia para a internet escrever a tua frase, e depois esquecia-me de entender o que tinha aquilo a ver connosco. Perguntavam-me, porquê Viena? E na minha imaginação, tu respondias-me que a Viena era o lugar seguinte. Respondias, é isso que importa. Que seja o lugar seguinte. E eu que tinha a mania de interpretar tudo, de exagerar tudo, de confundir tudo, e desta vez não poderias ser tu a expulsar esse terrível mistério. Na minha imaginação, tu passavas a mão no meu cabelo, e explicavas-me o que importava, não era bem Viena, que o que importava, era o verbo, a forma verbal, que era nesse, havemos de ir, que tu existia agora sem mim. E eu a descobrir tudo. Eu que não conhecia a Viena, mas que te conhecia. E talvez nunca te tivesse conhecido realmente sem ter ido contigo a Viena. Mas como é que eu fiz isto? Como é que nos parámos antes de termos ido a Viena? Eu entrar em pânico, de querer ir contigo a Viena, ou a qualquer lugar seguinte. Eu que estava no Porto, sem ti, que até não ter ido a Viena, era o que tinha feito sem ti. Eu que em Viena talvez estivesse contigo. E a Viena era como se fosse o futuro. E então em vez disso, tu poderias ter dito, havemos de ir ao futuro. Eu cheio de pressa, cheio de pressa de te dizer, sim, havemos de ler. Filipe Aleal, 2016.